Fala galera, eu sou o Chiquinho e falo dentro dessa vez para o vídeo de vocês, muito divertido de The Crafting Dead Essa série que vocês amam pra criar um bar, então deixa eu te deixando aí o seu beijo, o like abelitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, a gente vai estar aí embaixo e tal E olha só, não sei se vocês sabem, mas tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte Se por acaso a gente pegar 100k, até o final de fevereiro eu vou pintar o meu lindo cabelo de vermelho Então se inscreve no canal e manda pra um amigo que eu vou ficar muito feliz Então se você mandou pra um amigo, fala nos comentários que eu quero saber se você mandou ou não, tá ligado? E hoje eu estou aqui com o General Lockgamer Oi meu amigo Oi, essa máscara é esse misturado? A sua máscara é original? É a sua mágica, não, na verdade não Mágica? Pera aí É que eu vou fazer uma mágica pra você amigo Ah tu tá, eu tô aqui parado Fixa Essa é a sua máscara amendorotadora? Essa é sem dúvida a minha máscara de líder nato Você tá falando, então tudo bem, né Lock? Lock, olha só, eu tenho algumas novidades pra contar pra você, meu... É líder, né? O Lock é o líder da moda, vamos dizer assim Uhuuu Eu acho que ele não tem cabeça pra ser líder da moda não, mas tudo bem, né? E aí Lock, olha só, eu fiquei sabendo que você tem base e tal e eu acabei não contando pra você Eu fiquei sabendo ou nada, mano, você fala direito, a gente é do mesmo time, eu fiquei sabendo É verdade, é verdade, Lock, eu fui na sua base lá, tomei um refri com você, tá ligado? E aí... Comemos um lanche, um salgado que só a tia Creuza da nossa base faz A gente comeu o salgado da tia Elza, isso aí E aí, Lock, olha só, eu acabei fazendo uma base, tá ligado? Só que o meu aliado... Nossa, o cara explica tudo errado, mano, deixa eu explicar, velho O cara não consegue explicar, o cara não consegue falar Ó, ó, pra quem não tá entendendo, é o seguinte O Nitro, eu, a gente é do grupo da moda, né? É Nesse Crafting Dead aqui Que tem mais gente também Eu falei pro Nitro que seria legal a gente ter três bases diferentes Como assim? Por exemplo, não sei se vocês já assistiram The Walking Dead Mas o Negan tem vários postos avançados E é mais ou menos isso que eu acho legal trazer pra essa série Então, o Nitro vai ser o general de um posto avançado Ele vai ter um ajudante O Tiff é de outro E eu sou de outro Mas eu sou o líder master Ah, cara, vou que eu sou o líder master Eu tô brincando Ah Eu tô brincando Oh, você tá querendo o que? Mas quer arranjar brinca aqui na moda? Não, mas você sabe que a moda toda vai arrombar brinca contigo, né? Olha Ah, e outra coisa Tem gente falando que eu quero te trair Não quero trair o Nitro, não, velho O pior é essa? É o pior Tem uns 40 comentários falando Lock vai te trair, Lock vai te trair, Lock vai te trair Não, eu nunca falei isso E sabe o que é o pior? Ó, tem comentário de Lock vai te trair em todos os comentários de todo mundo Eu acho que eles acham que eu vou trair todo mundo Eu acho que O Lock é traíras, tá ligado? Deve deixar isso Ele é o líder do time, tá ligado? Vai ter todo mundo Ó, Lock Não, não Eu vou te ligar de uma vez por todas O time da moda não tem traição, entendeu? Né, Lock? Não, lógico que não, velho Quem é da moda não tem traição, não A gente até pune quem trai É verdade, verdade Se vocês souberem algum espião, alguma coisa assim Se vocês souberem esse negócio aí Vocês podem avisar pra nós Que a gente vai ficar muito feliz E dar o devido castigo, né, Lock? Uhum Mas agora Não sei de onde eles tiraram Que eu vou trair o Nitro, velho Eu não falei em nenhum vídeo isso Mas é o seguinte, Lock Olha só Você tá indo nesse prédio, tá ligado? Você tá achando Ah, eu tô no prédio, tipo Mas Sabia que essa daqui é minha base? É uma das, na verdade, né? Essa aqui é a tua base? É uma das, na verdade, né? Mas você nem tem baú nem nada, Nitro Que você não viu Sobe aqui Lock, você vai morrer, Lock Pra esse zumbi Foda, amigo Matei Vem comigo, vem comigo, véi Sobe aqui Te mostrar Eu pensei que você ia cantar uma música Vem comigo, vem comigo, vem Vem comigo, vem comigo Por essa diversão Ai, eu errei já o caminho Mas essa aqui Mas essa aqui, né? Ah, essa aqui foi o prédio que a gente veio Na primeira vez, não foi? Exatamente, meu amigo, amigo, amigo Calma aí Mas, Nitro, pra fazer uma base bonita aqui Tem que botar pedra Então É, então É que eu acabei Eu tô sem meus Tem um lugarzinho secreto aqui Ai, agora que eu lembrei de uma coisa Pera aí Eu tenho uma coisa aqui Não, você tá de sacanagem O que você fez? Você me bateu Loki Loki morreu Eu vou fazer o seguinte Na hora que o Loki voltar A gente mostra a base pra ele Então, Loki Você voltou com seus itens Belezoca E eu acho que o bagulho da traição É, Belezoca, sim Eu vou te dar três tiros pra tu ver Belezoca Não, amigo A gente é dentro do time, Loki Olha só Esse daqui é a mini base Calma aí Essa câmera não é pra tá aqui, não Mas você só dorme nessa base, né? Então Vou falar a verdade Ai, eu bati no meu pé Eu vou falar a verdade Essa daqui não é a base oficial, tá ligado? Essa daqui Meio que é uma base É a base mais cagada que eu já vi na minha vida Vou falar a real mesmo Tipo, tem uma escada Aí, tipo, todo mundo vê essa escada Aí chega e os baús estão tudo na amostra Tipo, não tem nem chance de proteger Calma Tá tão apertado Calma Por isso que a gente tá fazendo aqui o vídeo de hoje, Loki Você vai entender É que Loki não tá entendendo ainda Vem cá, Loki Segue Tô entendendo não, porque eu morri Eu morri agora Não tô entendendo mais nada Agora não tô entendendo mais nada Nem tá entendendo mais nada, entendi, Loki Ó, tem uma escapatória por aqui, ó É, tô falando pra você que tem uma escapatória Por todo lugar, tem Aí, ó Falando Isso aqui é a melhor base de todas, tá ligado? Aí o pessoal vai Não, Neto, não vem comigo não Que você vai me dar um tapa e vai me derrubar Nossa, o Loki tá com remorso, Loki Calma, amigo Ó Tem como subir lá em cima? Tem alguma coisa lá em cima? Não Fala a verdade pra você, eu nem sabia que tinha essa escada aqui É, aqui é pra mirar, galera, ó Quando vim aqui, ó Ó, com a WP, né? Aqui, ó Mira com a WP, ó Olha, tem mira pra cá, Onito, tá tudo interligado, ó Eu tô falando Aí eu quebrei minha perna, tá de sacanagem Loki, calma aí, Loki Eu vou te dar um negócio aqui Qual é uma amizade minha? Eu vou te dar esse negócio pra você Eu tenho mofina já Ah, eu não tenho Eu também não tenho Calma aí Vamos pular Aqui, ó Tô falando, eu fiz isso aqui de propósito, Loki Ah, haha Fez nada, mano Loki achou? Cuidado Nossa, cuidado pra não cair, Loki Toma cuidado Ai, meu Deus do céu, Loki é muito burro Ai, ai Sacanagem, mano Sacanagem, mano Então, Loki, depois de você ter caído do prédio Você pegou todos os seus clientes de volta já? Seus itens? Peguei, peguei, mano Pode ficar tranquilo Ai, Loki Você tá morrendo Que é uma beleza hoje, hein? Não, nem se fala Imagina Não, não, Loki Loki, ele é um carinho motífero Loki não morre não, né, Loki? É você que tá dando azar, mano Eu tô dando azar, Loki? Então, Loki Eu não morro nunca Eu morri tudo hoje Meu Deus do céu Loki, sai de perto, Loki Sai, volta, volta Vem a volta, vou ver Vou mostrar que eu sou poderoso Calma aí, calma aí Vai, Nito, vai de pé, Nito Vai de pé, poderoso não Não, não, eu tô conseguindo, tô conseguindo, Loki Tô conseguindo Pera aí Acabou a minha força, Loki Deixa quieto, Loki Corre, Loki, corre, toquei Calma aí Eu vou utilizar a minha arma Calma aí Você deixou sozinho Não É que eu não tenho Eu não tô sem arma Pera aí Deixa eu pegar uma arma aqui Pronto, agora eu tenho uma arma Onde é você, Loki? Você morreu de novo? Ai, Loki, você morreu de novo Caramba, Loki, acho que você não devia ser líder da moda não, Loki Eu tô vendo isso Cala a boca, eu só tô morrendo por causa de você, velho Ah, por quê? Ah, porque você tá dando um azar pra mim Eu sou muito de azar agora, né, Loki? Vem a cá, Loki Aqui é a nossa base Você gostou da base? Tô brincando Cala a boca, velho Essa base tinha muito zumbi aqui Eu tô brincando Vem cá Eu tô zoando Vem cá Me segue O Loki olhou O Loki olhou com uma cara de Não é possível Vem cá Sabe aqui Vem cá, vem cá Cadê? Entra aqui, ó Polo, segue aqui, ó Segue o frog Escondidinho aqui? É Agora a gente tem essa base Escondida da moda Não, essa aqui até que é boa Essa aqui eu gostei Vem cá, vem cá, vem cá Não, não, calma, calma Não vem até aí, não Calma, vem aqui Pera um pouco Meu Deus do céu Ai, que emoção Vem cá, vem cá Olha só Aqui, Loki É onde a gente guarda as armas Aqui onde eu coloquei Peguei umas armas e não consegui Tô vendo Onde eu guardo as armas Tem comida Ah, não Não, aqui embaixo tem comida Aqui é o meu arsenal de comida Pô, tem pouca arma, hein, velho Aqui tem que aumentar essa quantidade de arma aí Calma, eu tô pegando as coisas, né, Loki É demora, né, assim Nossa, rapidão Entendeu? Vou botar uma arma na mão aí pra te ajudar Ah, tô brincando, obrigado O Loki tá doando arma Obrigado, Loki Você é uma pessoa muito boa Olha só E aqui embaixo, Loki Temos aqui uma coisa especial Olha aqui E também que eu botei fogo sem querer aqui em cima Mas cheirando isso Você botou fogo na minha base, tá louco? Vem cá, Loki Tá difícil aí, amigo? Tá meio complicado Então, olha só Aqui, Loki É a nossa plantação de batata, Loki Onde a gente vai plantar batata E pra gente comer batata É a plantação de batata Entendeu? Basicamente é isso E você gostou da minha plantação? Hum, gostei mais aqui de cima Ah, gostou da... Por quê? Só que precisa fortalecer mais aqui A parte aqui, ó É verdade Eu vou fortalecer aqui, ó Inclusive foi o meu ajudante que fez isso aqui, sabia? Hum, gostei É, eficiente, não creio Eficiente Olha quanta coisa tem aqui Tem isso daqui Tem baú Tem fornalha É menos a parte de baixo A parte de baixo Fui eu mesmo que fiz, Loki Ah, por isso ficou bem ruim Tô triste, Loki Porque você falou que a minha base Ela não é bonita, Loki Só tem coisa num baú só? É, eu só consegui encher o baú Eu não consegui nem encher o primeiro bolso, acho que eu vou encher o resto O outro vai fazer coração Pra o cara chegar e falar Caraca, tem muita coisa É que eu pensei assim, tá ligado? Se o cara me roubar, ele vai chegar aqui Caramba, eu vou roubar essa base aqui grandona Que é agora E ele vai chegar aqui Botei uma AK-47 Uma G3C E uma AK e uma M1 Granade E você colocou uma outra coisa aqui também, Loki O que? Colocou uma manchete aqui, ó, de televisão Olha isso Meu Deus do céu, a piadinha do Nitro Ai, eu parei com isso Ai, meu Deus do céu E Loki, essa daqui, basicamente, é a nossa base subterrânea Essa daqui é a base subterrânea da moda, tá ligado? Então todo mundo pode vir aqui, todo mundo quer dar moda Mas se não for dar moda, o que vai acontecer, Loki? Fala pra ele Ah, vai tomar tiro Aqui, ó Vai tomar chumbo, chumbo, aqui, ó Pau, pau Chumbo Pau Eu descarrego uma só, mano Só pra mostrar quanto de bala eu tenho O Loki até contou uma coisa que eu não sabia esses dias Que uma vez alguém invadiu a base dele O que você fez, Loki? Fala pra ele É a história Aqui, 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 eu fiz isso aqui, ó O que você fez? Ah, eu... Loki, Loki, encheu de chumbo, né, Loki? Uhum, eu acho que você pegou um pouquinho do meu chumbo Não, não é que eu peguei É que, na verdade, eu acabei pulando ali Eu acabei que quebrar minhas pernas Olha, esse cara tá muito frágil Entendeu? Esse cara que é mais fraquinho que você, Loki Hã? Ah, Loki, vamos combinar, né? Você morreu 40... Para, para, para! Eu tô brincando Você é forte, você é forte Ai, gente do céu O Loki é muito brinco Eu tô andando com um doido Meu Deus do céu Mas, pessoal, olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Deixa o like Compartilha com seus amigos E se você é da moda Comenta Hashtag moda E vai nos comentar do pessoal Comenta moda também Então, um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui! Fui! E... Fui! E aí E aí E aí E aí